Vamos falar agora sobre a situação de dois brasileiros que foram presos por planejar ataques terroristas aqui no país. Segundo os policiais, os suspeitos foram contratados pelo grupo terrorista Hezbollah, do Líbano, para ações contra a comunidade judaica. A Polícia Federal suspeita que sinagogas e a Embaixada de Israel em Brasília estariam entre os alvos dos terroristas. Um dos homens foi preso no aeroporto internacional de Guarulhos quando voltava do Líbano. O outro brasileiro foi detido também em São Paulo, quando chegava de Santa Catarina. Os dois brasileiros presos estão com a prisão temporária decretada. De acordo com as investigações, eles foram contratados pelo Hezbollah para recrutar outros brasileiros para fazerem ataques terroristas aqui no país. A Polícia Federal pediu a prisão também de outros dois brasileiros que estão no Líbano. Eles têm cidadania libanesa e são procurados pela Interpol e a Polícia Internacional. A divisão antiterrorismo da Polícia Federal recebeu informações de outros países sobre a presença de células terroristas aqui no Brasil. E descobriu que alguns desses brasileiros viajaram a Beirute, no Líbano, para se encontrar com líderes do Hezbollah. O grupo extremista que recebe ajuda do Irã apoia o Hamas e mantém uma frente de combate contra o exército israelense. A investigação acendeu o sinal de alerta na comunidade judaica do Brasil. É uma luta entre o mundo livre e o mundo absolutista, o mundo que é financiado pelo Irã. A comunidade judaica poderia ser o primeiro alvo, mas ela não é o único. Está em nome, está em xeque a democracia, a liberdade, a boa convivência e, sobretudo, a autonomia dos seres humanos.